E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Clash of Clans E dessa vez galera, tô aqui com a minha Vila, o CV7 Quase, praticamente tudo full galera, praticamente tudo full Falta só aqui coletores de elixir e coletores de ouro E pronto, o nosso CV7, é CV7, ia falar CV6, mas não, o nosso CV7 vai estar full Falta galera, uma Tesla, tá? Que eu já deixei de propósito Uma Tesla, deixa até, não, outro layout não vai dar Uma Tesla, isso aqui e o Dispersor Aéreo, tá? São coisas que demoram muito tempo pra tá upando Tá? Esses três, que esse, esse e esse Tesla, Defesa Aérea e Dispersor Aéreo Tá? Esse, Defesa Aérea, Dispersor Aéreo e Tesla E claro, o meu CV Eu deixei por último, porque o CV vai demorar oito dias Então enquanto tá upando ali as outras coisas Eu deixo upando o CV Então é um tempo aí que eu não preciso tá entrando nos games Sei lá, entrando eu vou tá, né? Mas, no caso pra gente tá aí, usando todos os construtores E uma coisa galera, faz bastante tempo Que eu tava com ouro 100% cheio Porque como eu tô upando isso aqui, eu não gasto muito ouro Os muros estão tudo já ao level máximo Não tem nenhum pra mim poder upar Vocês podem ver que se eu for upar aqui não pode É só CV8 pra upar Eu tava com muito estoque Tem uma falhazinha aqui, beleza Eu tava com muito estoque de ouro galera E eu sempre vinha, os caras me roubavam bastante ouro Eu ia fazer ataques E sempre não dava pra mim roubar ouro Porque eu já tava cheio Então, o que que eu fiz galera? Olha isso Um monte de bandeira Porque quando eu, no caso eu tava com 4 milhões Tudo aqui que eu comprei galera, foi pra 2 milhões Então, se eu depois for lá vender Eu acho que eu ganho mesmo o que eu paguei Mesmo se eu perder um tanto Não faz mal galera, eu já tava perdendo mesmo Quando eu fazia ataques Então, eu comprei tudo isso aqui Que é uma forma de eu ganhar mais dinheiro No caso, eu passei pro CV8 Um exemplo Vou precisar de ouro Eu só vendo tudo esse negócio aqui E pronto, já tem um ouro aí Isso aqui é um ouro estocado Por assim dizer Isso aqui é meu ouro estocado E galera, eu estou indo pra Liga Cristal galera Deixa eu vir aqui e clicar Olha aí mano, Liga Ouro Deixa eu ver, cadê eu aqui? Tô aqui em nono Olha aí, tô ruxando aqui mano 55 ataques ganhos 2 defesas ganhas E o objetivo é Liga Cristal Quero chegar ainda no CV7 Na Liga Cristal Acho que eu recebi um ataque exatamente galera Eu tava com 975 Recebi um ataque Agora eu tô com 1952 Deixa eu mostrar aqui os meus ataques Olha galera, a defesa Como eu falo pra vocês Não adianta focar em defesa Minha defesa tá 100% full E olha isso Só um ou outro que eu consigo defender Esse cara não deu pra entender galera Ele atacou com 5 dragões Mas só fez 2% da minha vila Ele meio que colocou os 5 dragões Tipo, cravou o dedo 5 dragões Saiu meu dragão Meu dragão no castelo do clã E ele destruiu uma construçãozinha e cancelou o ataque galera Ele praticamente perdeu os 5 dragões E como vocês podem ver na minha defesa Ó, aqui É, aqui teve umas coisinhas que né Que eu ganhei algumas aqui Mas a maioria das vezes eu levo no coco Por quê? Olha aqui ó Golem CV8 Vem me atacar Esse aqui A Valkyria CV8 Esse aqui Valkyria CV8 Valkyria CV8 Esse cara aqui Acho que ele é CV7 Deixa eu até dar uma visitada nele aqui Acho que ele é o único É exatamente O único CV7 Que conseguiu me dar PT Véi Ó, o layout Não é muito diferente do meu não Ó, ele também já tá na cristal 2007 troféus Mas vamos lá então Como que eu tô atacando galera Mostrando aqui pra vocês Tem esse quebra-muro Não sei porque que ele tá ali demitido Galera eu deixo um quartel fazendo arqueira E os outros 3 fazendo mago E esse aqui fazendo corredor Tá Eu tenho 9 corredores aqui Porque eu esqueci de colocar mais corredor pra fazer Mas geralmente eu ataco com 13 ou 14 corredores Vamos tentar achar alguma vila aqui Que tem que ser uma vila galera Que tenha bastante recursos Né Porque Só de corredor eu gasto aí 450 450 mil de dark 450 de dark Quer dizer Não mil Tô louco 450 mil Gosto 450 de dark Então Né Tem que ser uma vila aí Com bastante recursos Pra tá valendo a pena Aí de um ataque Claro tem que ser ela bem compactada Né galera Pra não ter o risco aí De ter Bomba gigante No meio Então eu vou ficar caçando aqui Vai que achar alguma vila aí Bacana Eu volto Beleza galera Conseguimos achar aqui Nossa mano O castelo do clã dele Cara mano O cara é level 6 véi Vamos tacar esse coisinha aqui Vai ser um negócio Velho Vocês vão ver galera Vai ser Vai ser alguma coisa aqui Muito forte véi Ali ó Falei galera Quando o clã É level alto Se preparem pra vir Coisa muito forte Tá aí magos Acho que é level 6 Pra cima Esses magos aí Eu não sei bem O level deles Então galera Quando vocês forem atacar Eu escolhi essa vila Atacar essa vila Simplesmente pra mostrar Pra vocês aqui galera Ainda bem que não veio dragão Sempre preste atenção nisso galera A força do clã dele Se o clã for fraco Né É mais fácil Mas se o clã for level forte Igual esse aqui véi Se prepara mano Que o bagulho vai ser tenso Beleza Soltar tudo meus Coisa aqui Uma porçãozinha de fúria Tá Soltei mal pra caramba Essa fúria Fiquei com medo De eles morrerem Essa fúria não Essa cura Mas vamos cuidar eles aqui A maior parte veio pra cá Então vamos cuidar Essa menor parte aqui véi Soltar uma aqui ó Essa caiu direitinho hein Você vai proteger Até a hora que eles foram Aqui pro canhão Pega o mago Pega o mago velho Eu quero esse mago Não Nossa Que maldição cara Beleza Soltei aqui agora Perfeito Só administrando Beleza Já foi as curas Então Solta o rei bolado aqui Deixa eu soltar algumas arqueirinhas atrás Já que o rei vai ficar Tancando tudo né Tem corredor vivo ali ainda Não sei se eles vão se construir Destruir aquele canhão ali Não Não consegui Vamos soltar alguns magos Aqui Opa O rei quase morrendo ali Ainda bem que eu vi Vamos lá Destrói o mago Destrói o mago Boa garoto Agora vamos rushar aqui pro centro Deixa eu soltar alguns magos aqui Pra tá dando uma força pro rei Aí Vai lá Vai lá Vamos lá Direção ao centro Junto com o rei O rei vai tancando E vocês vão destruindo tudo Aí vamos lá Boa garoto Nossa meus magos vão morrer tudo Só por causa de um canhão Ah boa Boa Ele focou Que maravilha Boa 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 Agora foca no rei aí Vamos dar PT Vamos tentar dar PT Aqui nessa vila Pegou todo o Dark Boa cara Boa Já era PT mano Nossa não vai dar PT por causa do tempo Ou não Ou vai É PT mano É PT PT mano PT Aqui não tem Melhor estratégia galera Mil de Dark Que belo ataque Belo ataque mesmo E galera Tá aqui o nosso clã Deixa eu pedir aqui Beleza Galera tá aqui Vocês me perdem bastante Poxa Qual que é a hashtag do clã Tá aqui galera Hashtag ali ó Hashtag Q9OCO22 Tá aí ó Clã nível 4 Mas por que galera Que eu tô ruxando Pra Liga Cristal Porque um inscrito Me desafiou Eu ser O primeiro Do clã Então Tá aí velho O Shutsa Shutsa Nossa não sei como Que se pronuncia Teu nome aqui Ele é o primeiro Tá Tem dois mil e oito troféus Ele é um CV8 Deixa eu até visitar A vila dele aqui Um salve pra você Aí mano É um CV8 Um CV8 Eu sou um CV7 Aqui Bem Modestos E tô em segundão Já velho Já tô em segundão Então O objetivo é ser aqui O primeiro Cumprir o desafio Tá difícil Né Tá difícil Porque eu tenho que tomar Bastante cuidado mesmo Galera Quando eu tô Tipo sem escudo Eu tenho que aproveitar Pra atacar bastante Ficar bastante online Porque eu sei Que a hora que eu sair Eu vou levar no coco Mano Vou levar ataque no coco Vou levar PT Deixa eu até mostrar aqui Vídeos de Clash of Clans Não tem nenhum problema Ficar maior Então olha aí galera Ah deixa eu mostrar Isso aqui Essa derrota Entre aspas Porque olha o resto Só vitória Mas deixa eu mostrar Essa derrota Entre aspas Aqui Por que derrota Entre aspas Olha isso galera 270 mil Coletores Coletores cheios Eu pensei Ah mano Vou farmar um pouquinho Aqui mano Soltei os barbarozinhos Aqui Só soltei Nem corredor Eu usei Só barbaros Aí ó Soltei os barbaros Aqui Olha aqui Cheios Os coletores Só cheios Olha que eu vi isso Olhei o depósito O depósito vazio Mano Tá tudo nos coletores Então Bora roubar Esse cano aqui Eu não dei preferência Ao ouro galera Como vocês viram lá O ouro Eu não tô usando ouro Pra nada Né Não tô usando ouro Pra nada Só ia tá acumulando lá Isso aqui Eu ainda não tinha feito A paradinha lá De comprar As Não tinha feito A paradinha de comprar Nossa fugiu Não Aquelas bandeiras lá Então por isso Tem mais Aqui ó Acho que eu joguei aqui ó No Coletor de lix Exatamente ó Soltei até demais Nem precisava Tá aí ó Não tinha comprado Aquelas bandeiras Então ou seja Eu tava com ouro full Tava nem aí pro ouro Só queria mesmo Farmar Elixir Então tá aí uma Derrota Entre aspas Mas farmei bastante Aqui desse cana Tô aqui galera Com os feitiços Melhorando a curandeira Acabei de colocar ela Pra melhorar Só falta aqui O esqueletinho Aqui O quebra-muro Tava melhorando A porção de fúria Acabou de acabar Né Claro Porque se eu tô colocando A fúria Já acabou Né Então agora galera É só esperar mais um pouquinho Comentem aí galera Se vocês querem que eu Filme aí pra vocês Quando eu colocar O CV7 Pra ir pro CV8 Ou sei lá Comentem aí Se vocês querem que eu grave aí O meu ataque Chegando Na Liga Cristal Comentem galera Se vocês querem mais vídeo De Clash Of Clans Então mais uma dica aqui ó Olha só Como que eu tô fazendo Um quartel Arqueira Outro Mago Coloca aqui os 15 magos Esse aqui 15 magos E esse aqui 15 magos E o outro Corredor Pronto Corredor Galera eu não tô gastando O elixir negro velho Eu faço ataques Acima De 500 de dark Acima de 500 de dark Deixa eu até mostrar aqui Coisa de ataques 1k 400 400 Esse aqui 200 Eu não consegui pegar tanto Mas ó Aqui 1.700 Então ou seja De um ataque 300 Aqui 700 Então eu não tô ganhando E nem perdendo Dark galera Eu tô equilibrando Nos ataques velho Só que daí Quando os caras Vêm me roubar Eu perco o lucro daí Ou seja Corredor que eu tô gastando Em corredor Eu tô recuperando Nos ataques Mas agora assim galera Finalizando esse vídeo Por aqui Um episódio Já virou uma série Aqui já De Clash of Clans Um joguinho Que vocês me pediam Bastante Eu não fazia Eu pensava Ah Um joguinho Deve ser parinha Mas galera Eu me viciei Nesse jogo E tô aí CV7 Quase Full Mas então É isso aí galera Até a próxima